Boa noite, eu sou Paulo Werneck, eu sou jornalista, editor da revista 451, que é uma revista dedicada ao livro. E é com muita alegria que eu estou aqui, gostaria de agradecer a organização pelo convite, pela oportunidade de assistir a esse debate tão importante para os nossos dois países nos dias de hoje. Tem um certo clichê que diz que o passado, na verdade, não existe, na verdade, ele é uma representação do nosso presente. É um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Os dois intelectuais que estão aqui são grandes nomes da cultura luso-brasileira e que têm atuado de maneira determinante para entender os nossos países, a dinâmica política, a dinâmica histórica que a gente vem atravessando. Eu queria apresentar os nossos autores convidados, o Fernando Rosas, é muito conhecido aqui no país pela sua obra. Agora, ao meu lado aqui está a grande Lília Schwarz, que é uma figura fundamental no Brasil de hoje, que também tem atuado em diversas frentes, é uma editora muito importante, fundou uma das editoras mais importantes do Brasil, que é a Companhia das Letras e que hoje está presente em Portugal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.